A edição deste ano é voltada para a sustentabilidade, por meio de campanhas e atrações, como os bonecos de pneu, que serão relançados em todos os terminais de integração. É uma realização que visa valorizar a cultura da nossa cidade, a cultura do nosso estado. Então, mesmo diante das dificuldades, as barreiras que o setor de transporte tem enfrentado, a gente sempre preza por iniciativas como essa. É uma forma de lembrar o nosso povo da nossa tradição junina, inclusive com estilografuras, lembrando mesmo a cultura sertaneja. Então, realmente é sempre marcante todo esse período de São João. A Praça General Valadão foi o palco do lançamento, que aconteceu durante o forró da praça. É um tema muito importante, um tema muito amplo, sustentabilidade, mas especificamente o transporte público, o cuidado que os veículos precisam ter com a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, é uma porta muito importante que o CETRANS, o CETSENAT, encabeceiam mais uma vez este ano e é muito bom poder estar fazendo parte dessa parceria novamente neste ano. São João Comobilidade está de volta para promover a sustentabilidade ambiental e tudo no maior clima junino. Desde os ônibus que estão decorados a caráter até uma festa que vai acontecer chamada o São João no Terminal, que vai ser realizada na semana que vem. E durante todo o mês, três ônibus decorados vão circular pela cidade. Os ônibus vão estar circulando até o dia 1º de julho, com essa caracterização, os ônibus temáticos do São João. A abertura contou com o espaço do CETSENAT, que incentiva a consciência ambiental, enquanto o forró animou o público. As assistidas pelo Instituto Mariana Moura foram convidadas para curtir a festa. E elas adoraram. Eu estou amando. Amo o forró, estou amando. E só tenho que agradecer, né? Tudo isso que estamos nos emocionando, né? Nós fomos convidados pelo Fé Comércio para vir no ônibus do São João, que mostra a mobilidade e sustentabilidade desse transporte. E foi muita alegria nessa vinda para cá, viu? E foi muito bom resgatar esse São João aqui na Praça General Valadão, que é muito importante. E foi muito bom resgatar esse São João.